Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, dizendo para vocês que há duas horas atrás a equipe do cantor Daniel postou nas redes sociais uma nota de falecimento da mãe do cantor Daniel, dizendo que é com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Dona Maria Aparecida mãe do cantor Daniel, do Amaury, Dudu e do Gil, esposa do senhor Zé Camilo. O show que seria realizado agora na cidade de Santa Isabel do Oeste, no Paraná, infelizmente será adiado. Contamos com a compreensão de todos nesse momento tão difícil para a família. E há duas horas atrás o cantor Daniel postou essa linda foto da mãe dele e postou assim Poxa, que momento difícil. Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar. A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil, meu irmão mais velho, e de todos nós. Um ser humano que me falta adjetivos para descrever como a senhora foi especial. Exemplo de mulher que até o último instante me ensinou a ser o que sou. É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto, de carinho, aquela que eu, eu te amo. Eu sempre disse que a senhora é pra mim uma santa e continuará sendo. Vai com Deus, te amo, Daniel. Gente, olha, a mãezinha do cantor Daniel faleceu hoje, dia 1º de abril de 2023. E que coincidência também faleceu a mãe, a mãezinha também do cantor Leonardo. Um dia triste, né? Para esses dois ícones aí da música sertaneja aqui no nosso país. Ok, pessoal, nossos sinceros, nossas sinceras condolências aqui a toda a família do cantor Daniel. Ok, pessoal, bye bye e até meu próximo vídeo.